É nota zero no quesito saneamento básico, é isso que está afirmando o Instituto Trata Brasil em um relatório que foi divulgado ontem. Boa tarde, Téa Morel. Boa tarde, Wilson. O que a gente recebeu essa nota, hein? Wilson, nós recebemos essa nota tão horrível justamente porque nós não tivemos nenhum tipo de melhoria no nosso sistema de saneamento básico desde o ano de 2014, pelo menos é o que considera o Instituto Trata. Só para você ter uma ideia, no último levantamento que foi feito pelo Instituto, nós tínhamos aí 8,85% das nossas residências, dos nossos imóveis, com sistema de saneamento básico. Esse número subiu muito pouco, quase nada, na verdade, para 9,9% das casas que têm rede de esgoto. Manaus não foi a única cidade que levou nota zero, não. Nós estamos aí em uma lista de seis cidades que não evoluíram em nada em relação à rede de esgoto, né? Entre essas cidades, nós temos aí a Nanindeua, no Pará, e Santarém, que também fica no Pará, né? As duas cidades têm zero tratamento de esgoto. Temos também Porto Velho, em Rondônia, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e São Luís, no Maranhão. Essas outras três cidades têm um nível de rede de esgoto parecido com o nosso, uma rede muito pequena para a quantidade de residências, né? Para a cidade que cresceu e não evoluiu em nada. Para você ter também uma ideia, Wilson, existe aí todo um tratado em relação à expansão das redes de esgoto. A Manaus Ambiental, por exemplo, tem um compromisso, assim como as outras concessionárias em outras cidades, de transformar a rede de esgoto em algo universal até o ano de 2033. O que significa isso? Alcançar uma cobertura que realmente seja eficiente na cidade. Bom, se a gente tem menos de 10% de cobertura na rede de esgoto, dá para se notar que a nossa evolução deve ser realmente muito lenta, e como a gente não evoluiu do último relatório para cá, isso significa que nós realmente precisamos melhorar muito essa distribuição. A Prefeitura de Manaus enviou, inclusive, uma nota sobre esse assunto, dizendo que a responsabilidade sobre isso é de inteira competência da Manaus Ambiental. E a Manaus Ambiental disse que enfrenta aí alguns problemas em relação a essa universalização. Eles realmente fizeram uma expansão, apesar de ter sido considerada uma expansão pequena pelo Instituto Trata, mas enfrenta problemas como, por exemplo, a perda de água. Manaus é a cidade onde existe a maior perda de água produzida entre todas as cidades brasileiras. Nós temos uma perda estimada em 75%. É muita água desperdiçada, muita água que se perde também dentro do sistema de distribuição, que é um sistema de distribuição muito antigo. O que a gente não entende é que, de acordo com esse relatório, a Manaus Ambiental chegou aí a lucrar cerca de 284 milhões no ano passado, e apenas 44 milhões foram investidos nesse setor, que é a rede de esgoto. Wilson. E aí isso me preocupa muito, Paulo França, porque essa história do esgoto tem uma relação muito direta com a saúde da população. E aí, meu amigo, se você não tem um sistema de esgoto eficiente, você não tem água de qualidade, olha só essa situação. Se você não tem um povo com saúde, aí não adianta nada você fazer campanha para a prevenção do mosquito Aedes aegypti. Wilson, essa questão do saneamento básico, ele é referência, né? Para saber se um país, um país, não é só questão de Manaus, é um país ser desenvolvido ou não. Está no primeiro mundo ou não. A gente vai custar um pouquinho para chegar no primeiro mundo, no chamado primeiro mundo. Agora, é importante a gente salientar que esse negócio de esgoto, os políticos sabem o que os políticos chamam a questão do esgoto, Wilson? De obra enterrada, que a população não vê. E aí, como não vê, eles pouco investem nisso. Um dos poucos que investiu efetivamente em prol da cidade de Manaus para sanear a cidade, ou então, pelo menos, contribuir um pouco, foi o então governador Zé Lindoso, entendeu? De prísticas eram, entendeu? Isso faz um tempão. O prefeito Arthur Vigílio também, na primeira administração dele, ele também fez alguma coisa. Mas agora não. Agora o que ele fez? Ele se esquivou, se esse problema não é comigo, é com Manaus ambiental, e aí vamos ficar, é kit, não é por aí o caminho. Se é a Manaus ambiental, ele tem a responsabilidade de fazer essa cobrança. Tem que fazer essa cobrança. Até a Morel também falou sobre o desperdício de água na nossa cidade. Impressionante. Mais de 70%. E aí eu pergunto o seguinte, Paulo França, se há tanta ligação irregular na nossa cidade, por que a Manaus ambiental não cria microsistemas para essas comunidades aí, que estão à beira do Igarapé, estão à beira de Barranco, e que furtam essa água, não seria mais econômico? Claro. E cobram uma taxa social? Isso é um dinheiro muito elevado, sabe? 70% é algo que é um desperdício, que nós não podemos, não dá esse luxo não, em hipótese alguma. Que é dinheiro que viria para a Manaus ambiental, entendeu? E aí não vem, aí a população é que sofre. Agora também que fizer essa questão do esgoto, tem que fazer as centrais de tratamento. Isso porque se a gente não falar, para a gente não vincular essa questão do esgoto com as centrais de tratamento, aí vamos chegar a lugar nenhum. Até daqui a pouco, Té.